E o ministro da Fazenda do Brasil, Guido Mântega, fez um balanço positivo do encontro do G20. Para Mântega, o documento final vai fornecer ferramentas para enfrentar o que ele chamou de guerra cambial, protagonizada por Estados Unidos e China. Para os ministros, os dois países reconheceram que o problema está sobre a mesa e que é preciso tomar medidas para reduzir os desequilíbrios comerciais. Há um programa de ação, isso foi negociado duramente com a delegação chinesa, que não queria colocar isso, queria um prazo maior e foi colocado um prazo menor. Então, cada um cede um pouco e chega-se ao entendimento. Então, eu diria que estamos contemplados aqui. A discussão foi colocada em aberto, porque essa discussão era uma discussão velada, não se fazia a discussão e agora nós vamos aferir esses desequilíbrios cambiais, de modo a responsabilizar os países que estão tomando medidas.